Oi e aí pessoal beleza Draco aqui com vocês e hoje estamos aqui com mais um episódio de Stadium Valley e como vocês podem ver já estou aqui às 9 horas da manhã porque eu saí para coletar que é um pouco de madeira tá então fiz aqui mais um baú porque meu inventário já está brotado aqui de peixe e tranqueiras que eu já tava juntando então nesse dia a gente vai sair para fazer uma coisa tá a gente vai passar ali na praia porque eu tenho que pescar mais para completar minha missão e também eu acho que eu vou sair para vender algumas coisinhas aí que eu tô precisando além de dar uma olhada aqui nessa carta que chegou tá então minhas plantas aqui nada cresceu deixa eu vim aqui e fazer mais um minériozinho de cobre né porque a gente vai acabar usando esse minério de cobre depois para fazer nosso upgrade da nossa ferramenta olha chegou o Ratito o Ratito chegou para vender os itens então vamos lá no cliente porque uma coisa vou abrir esses dois geodos que tem normais e também esse geodo de magma aqui que pode ser que venha coisa boa para nós e também vou ficar pescando tá porque eu tenho que conseguir pescar preciso realmente desse peixe para completar essa missão né hoje o último dia de entregar isso por ele e eu tenho pouco tempo para fazer isso né então vou correr aqui chegar lá no cliente beleza aqui no cliente vamos abrir então nosso geodos opa coisa nova boa novidade também de magma vem o computador ok nossa bem que podia ser assim né abriu uma pedra e vi um computador dentro bom vamos entregar então essas coisas que tem aqui para gente entregar aproveitar também deixa eu pegar o lixo aqui que eu já encontrei umas coisas boas no caminho e ela tá aqui é moça quase que você me pegou botando a mão no lixo aqui tá certo vamos fazer uma doação computador eu vou botar aqui em cima a esmeralda aqui eu vou botar aqui embaixo aqui ó tá aqui do ladinho esse aqui embaixo esse desse lado e esse desse lado conseguimos uma recompensa eu acho que é semente se eu não me engano semente de couve perfeito demora quanto tempo eu vou botar com essa semente de couve 12 dias oito dias mais 12 dá 20 dias então dá tempo de fazer a plantação disso aqui tá então a gente vai plantar ainda hoje para poder crescer né e eu vou voltar aqui no cliente e eu vou vender essa esmeralda porque sim e aí depois eu vou ficar pescando o resto do dia tá bom então vou lá pescar a gente se encontra mais tarde aí para a gente ver o que a gente vai fazer nos próximos dias aqui no jogo Ok pessoal voltei com vocês depois de um dia de pescaria aqui como vocês podem ver eu não consegui pescar o peixe que eu precisava mas eu consegui outros peixes aqui também que são importantes e também conseguiu uma náuticos né que é um fóssil aqui que a gente pode entregar para o Gunter né conseguiu um problema um ação em ação em também que é de missão um braço um bague né bague também é de missão e nesse meio tempo eu não consegui fazer a missão de pescar né que ela vai acabar hoje mas eu consegui achar uma nova missão para a gente fazer que é matar seis gosmas então a gente vai fazer isso tanto na floresta secreta quanto na mina tá e deixa eu ver se eu consigo entregar esse náuticos aqui a fechado tem fecha seis horas vou voltar para casa então e a gente vai no próximo dia lá fazer a missão e matar as slimes né Ok pessoal então já terminei de regar minhas coisas né minhas plantinhas vamos lá para o bosque secreto com a gente então começar a caçar as slimes tá opa esporte aqui para a gente poder pegar vamos atando método aqui de pular com a cadeira né então bota a cadeira aqui a gente passa aqui a botar aqui para depois a gente passar vamos ver se a gente a gente acha muitas vezes vamos aqui o mesmo assim por essa já seria suficiente para a gente dar uma adiantada aqui na nossa missão cadê a slime escondida ainda ali cadê ela o meu dia a slime eu perdi a slime cara o design achei matei beleza eu tava em um canto bugado né eu vou fazer uma aqui para gente isso vai para cima que assim em cima consigo travar vocês aqui no matinho só foi mais uma outra também pegar aqui o moral que é uma plantinha eu na floresta aí né certo deixa eu ver se eu acho mais alguma slime perdida por aqui olha tem até uma nunca não me tem uma minhoquinha aqui mas é um livro aí também dá para pescar nessa parte tá eu vou tentar pescar aqui depois deixa eu só matar aqui as slimes para ver se tem mais alguma tá não tem nenhuma aqui por perto vamos dar uma pescadinha aqui só para ver se vê alguma coisa interessante não custa nada mesmo é automático né então vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui para a gente aí e ainda nada beleza pescamos pedaço de madeira tá estamos em sorte hoje deixa eu ver se eu consigo achar mais um slime aqui uma borboleta roxa meu borboleta roxa no meio de nada e tá vamos passar por aqui então é só isso que a gente conseguiu nessa parte opa achei é só isso que a gente conseguiu encontrar aqui mas tem mais um slime perdido aqui e aí deu para matar quantas aqui quatro faltas duas outra duas são seis né não sei se vocês faltam duas rapidinho então a gente vai completar isso aí lá na mina só que antes disso eu vou passar na cidade para entregar então aqui os artefatos que eu consegui encontrar né e também ver se eu consigo achar alguma coisa na praia para ali depois a gente vai entregar isso aqui que é para o caçador né acho que é para o caçador que eu tenho que entregar essa missão se eu não me engano ok vamos entregar aqui então os itens do museu e são os dois artefatos que eu tenho fazer doação montar eles aqui em cima já fazer uma parte de pesca somente de pesca né a partir do mar nova recompensa perfeito e ver o que que a gente ganhou demente o próximo próxima estação né e eu quero passar aqui também no centro ali no meio da vida porque tem uma coisa importante que eu quero conversar com vocês eu quero perguntar na verdade para vocês que vocês que estão assistindo o vídeo se dessa maneira que eu quero fazer né se é mais interessante para vocês tá porque a partir daqui a gente vai ter muita repetição né muita coisa acontecendo igual aqui no jogo vai ter mais uma missão isso aqui é uma jojacola para o shenny ok missão mas o que que eu queria perguntar para vocês pessoal eu queria perguntar se vocês querem que eu jogue todos os dias ou se vocês querem que eu jogue somente nos dias próximos dos eventos tá então jogar sei lá um dia antes e o dia do é tipo começar a jogar aqui fazer os aniversários até a data do evento né então seria assim é o próximo episódio dia 12 dia 3 né para fazer o evento do ovo aí no próximo episódio a gente jogaria o dia da pan o dia do shenny o dia da harley e também o festival das flores né para fazer um episódio com os aniversários e também o festival das flores e claro né se acontecesse alguma coisa nesse meio tempo eu mostraria em vídeo mas aí seria uma forma de fazer um vídeo mais dinâmico para vocês para não ficar tanta enrolação aqui né a ficar coletando plantinha pegando matinho fazendo plantação e tudo mais coisas que a gente já sabe fazer né vou vender essas coisas aqui também vende tudo isso vendi o moral sim porque depois a gente vai pegar a nossa caverna tá vou vender as xeríveis aqui também e vou comprar um pouco mais aqui de xeríveis para a gente poder então plantar a gente conseguir é dar o upgrade aqui nosso nível de cultivo né certo agora eu vou lá para a mina para caçar as minhas duas últimas slimes que estão faltando e completar minha missão e também tentar achar uma jojacola que se eu não me engano eu devo ter uma jojacola dentro do meu baú para dar para o shenny ok na mina aqui então vamos começar a começar a caçar as exames mas pessoal voltando a falar o que eu tava falando antes eu quero muito saber sobre vocês tá então fala aí se vocês querem que eu faça desse jeito ou faça de algum outro jeito caso vocês queiram que eu faça ou fique jogando sei lá todos os dias mesmo dando um resumo do que eu tô fazendo porque desse jeito que tá eu acho que tá meio chatinho na verdade tá tá bem enrolado assim e vai ficar cheio de cortes do vídeo então vai ficar uma coisa bem complicada de entender né tá ok vamos matar que tá tudo vai tá tudo eu vou pôr nada para mim né tá tudo não vou pôr nada e tem mais um ali e aí tem certo já tá como que eu tô tomando muito dano aqui de graça tô jogando sem pensar alguma coisa para comer aqui eu tenho os lanchinhos né lanchinhos que eu achei no lixo coisa deliciosa eu já começo aqui para manter minha saúde alta e vou enfrentar esse bicho aqui e ver dele e mesmo me deu uma pnt uma bombinha outra essa bombinha aqui a gente pode excluir essa parte enquanto isso eu pego vocês conseguimos achar então escada perfeito lembrando que eu tô aqui para matar slimes né então não não é nem para pegar minérios nem nada opa isso aqui eu quero matar porque isso aqui depois faz parte da minha recompensa lá da guilda e também podia ter a chance de dropar uma bombinha para mim né um casco de caranguejo certo aqui deve ter carvão que também é muito bom e aqui tem escada sempre tem escada no final né vamos passar por aqui vamos pegar esses minérios ou na verdade pegar tudo que a gente conseguir aqui nesse tempo a gente tá na mina né porque eu não vou ficar vindo aqui muito né como eu vou fazer provavelmente jogar essa parte off e quando eu for fazer parte de descer na mina vai ser um dia somente de exploração né mas aí eu vou estar melhor vou estar com o equipamento já vou ter pelo menos o nível 1 da minha picareta então vai ser uma coisa um pouco mais fácil coisa que eu vou fazer talvez nos próximos dias opa completamos então aqui é para entregar a missão para quem é para o prefeito que entrega a missão caramba não sabia que o prefeito dava missão de caçar bicho aqui ó não tem nada aqui vamos só tentar completar essa parte em cá exceto você também porque estamos aqui vamos caçar todo mundo já de uma vez a boa já deu aqui a gente a escada deixa eu ver se eu encontro mais mais alguns minérios eu achei mais uma escada perfeito então já podemos sair daqui deixa eu só ver se tem alguma coisa importante aqui aí tem um bicho que eu consigo quebrar a carapaça dele consigo bem mais fácil bater nele assim é perfeito perfeito e me deu caranguejo ai me deu caranguejo eu vou acabar comendo essa aula aqui para pegar o caranguejo é ótimo a não tem nenhum minério para cá não tem nada demais para cá também outra mas o caranguejo ali mas eu vou deixar ele para trás vamos embora e que talvez eu consiga conversar com o prefeito já hoje né deixa eu ver e eu acho que não né porque já é 9 horas eu tenho que conseguir a joja também mas não dá para conversar com o prefeito ele tá lá na no bar no salão né eu vou no bar eu consigo também comprar uma joja cola eu acho que a máquina de joja cola no bar é o salão tô chamando de bar mas é salão né vocês estão entendendo então eu vou até lá e talvez eu não consigo entregar as duas missões detalhes só vamos correr aqui para ver se a gente tem sorte aí eu já fui para casa o chefe da tem 20 minutos é que eu consigo chegar na casa dele aqui entrar ainda antes das oito não se beleza e aí meus completamos a missão com ele ótimo das gosmas mas 360 só seis gosmas caraca muito dinheiro já vai dar dinheiro para a gente conseguir comprar a joja cola se tiver realmente para comprar aqui no salão né então deixa eu ver eu acho que tem um cheiro tá aqui ele tá bebendo um pouquinho no caminho a gente a gente encontrou uma semente antiga e assim eu tenho uma semente antiga nem vi a que sorte e tem a joja cola que eu vou comprar uma tá vamos entregar a joja cola que eu acho que foi 25 né Ok mas eu tô surpreso que eu consegui uma semente antiga já beleza bom o que que eu vou fazer aqui pessoal falta uma coisa amanhã é aniversário do Vincent e se eu não me engano o o Vincent gosta de pizza então a gente vai comprar uma pizza para o Vincent a gente poder fazer amizade com a criança Eita nós e tem aqui uma ceninha com o lindos né tá pegando lixo E aí e aí o Jorge e parece que aqueles guaximins voltaram pestes imundas olha aqui tô chegando na noite E aí Jorge tudo bem você chegou no momento certo filho você poderia fazer um favor a um velho como eu você poderia ir lá a skin assustar que guaximim para mim eles estão fazendo uma bagunça uma verdadeira bagunça Obrigado certifique-se de assustá-lo para que nunca mais volta o Michel é o alunos coitado o e eu desculpa e eu acho bastante comida quentinha e fresca nessas latas coisas que irão para para o lixo se eu não gostar não comê-las o menino já tá no lixo meu bom você acha que tem algo de errado com o que eu estou fazendo sim é nojento não é uma vergonha que essa comida vá para o lixo sim é legal esta é a propriedade privada do Jorge não não procure um emprego e pare de parasitar os outros cara assim eu vou falar não é uma vergonha que essa comida vai para o lixo porque a resposta boa né que a gente tem que falar para ter amizade com o Linus mas eu eu ia falar provavelmente que é nojento né é nojo pegar comida do lixo coitado eu prefiro eu fazer chamar o Linus para minha casa para ficar com medo que fica fazendo ele comer comida do lixo mas beleza vamos fazer isso aqui porque o jogo pede né Obrigado Draco sabia que você era mente aberta sinto-me bem com o que estou fazendo não estou machucando ninguém o meu amigo eu prefiro te dar um prato de comida todo dia cara do que ficar vendo você comer comida do lixo hein você pode ir para casa prometo que não vou mais mexer no lixo do Jorge diga ele que você espalhou os gachiminhos de uma vez Ok obrigado Linus você é um cara legal agora você vai mexer no lixo de outras pessoas é certo e vai Super Mario e espere e aí eu sei que você está fazendo isso se quiser comida é só pedir não quero que ninguém ainda vira aplicando a morra de fome e aqui tem uma cesta de abobrinhas fritas para você como as com o morro de marinara vamos experimente o que o Mario Bros aqui é legalzinho né gente boa também beleza 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 então vamos para casa finalizar aqui mais um dia e também mais um não mais um episódio não porque ainda eu quero conversar com Vincent né tem que dar um presentinho para o Vincent ainda eu ia finalizar o episódio mas vamos fazer mais esse dia que aí depois eu faço aquele negocinho que eu falei para vocês é que é fazer episódio com dia de eventos assim a gente vai ter um controle melhor do que a gente tá fazendo aqui no nossa série Zinha né acho eu vou dar aqui minhas tranqueiras tudo que a gente conseguir eu tô muito surpreso com essa semente antiga que vai dessas coisas aqui também se você você deixa eu pegar o presente do menino aqui e deixa eu fazer uma coisa que é você e aí e um carvãozinho para a gente fazer a gente fazer mais um ferro né deixar aqui durante a noite que amanhã de manhã já tá pronto para nós então pode botar aqui no gato não boa noite no gato e dormir o nível de combate e não vendi muita coisa hoje a beleza dia 10 aniversário do Vincent vamos lá então entregar um presente para ele só que antes eu vou fazer um monte de serviço para fazer aqui né então deixa eu fazer meus trabalhos e já volto com vocês ok então terminei de fazer aqui a plantação minha né também arrumei que tava faltando aqui um pouco de semente vamos pegar essa carta só para ver juntos o que que é coisa nova na barraquinha do Willy certo não tem nenhuma missão mais para fazer então o que a gente tem que fazer aqui é simplesmente ir lá entregar o presente para a criança né então vamos lá deixa você encontrar alguma coisa pelo caminho aqui que é sempre importante né eu também poderia passar pela parte de baixo lá do bosque da floresta para ver se eu já consigo encontrar o machado da Robin que deve ser os dias próximos que aparece por lá o machado perdido né Ah então vou dar uma volta vou ver se encontro qualquer coisa olha tem mais uma missão quatro gosmas 240 isso aqui tá valendo muito a pena hein Ok e vamos lá dar um presente para o Vincent só que antes nossa rota aqui de lixo para gente pegar vai que eu consigo um chapéu de lixo aqui também eu queria muito pegar o chapéuzinho de lixo porque me identifico com lixo ó Vincent aqui e aí Vincent dá um presente aqui o tio nem mexeu no lixo antes hein top um presente de aniversário é muita gente lendo a sua eu amo isso obrigado Vincent você você é menino da hora você vai virar um um garoto da hora aí é nóis ah deixa eu pegar o lixo aqui o resto do lixo aqui tem opa tudo bem o tio tá só lá no jornal você quer um presente você quer uma flor uma flor para você você também vai virar uma pessoa da hora ou vai criança vai embora vai embora que o tio quer botar a mão no bicho aqui beleza beleza pessoal então eu vou ficar aqui na praia pescando esse resto de dia tá mas a gente vai estar finalizando o episódio por aqui uma coisa que eu vou pedir para vocês aqui que é muito importante é você deixar o seu like pessoal e também se inscrever no canal porque o YouTube por mais que seja legal ele enche meu saco todo dia falando Draco você tem que falar nos seus vídeos para o pessoal se inscrever e também deixar like porque vai que é importante e se o YouTube tá falando isso aqui agora com a gente criador de conteúdo então por favor pessoal me ajuda deixa aí seu like se inscreve e também deixa nos comentários claro a sua opinião sobre o que eu devo fazer com a série fazer os vídeos com todos os dias mostrando cada progresso cada coisa que eu tô fazendo ou simplesmente gravar os dias importantes e os acontecimentos importantes para dar mais aquele dinamismo na série e a gente conseguir avançar mais rapidamente aqui tá bom vamos pensar então é isso falou falou e até o próximo vídeo tchau tchau fui